Na frente dos teus amigos você se... Sim, eu sou uma péssima filha. Eu sou uma péssima filha por não ser como as outras, por não ser como a filha da vizinha ou até mesmo a menina que estuda comigo. Eu sou uma péssima filha por não usar drogas e não beber. Eu não estou grávida aos 15 e nem fujo para curtir minhas noitadas sem ter hora pra voltar. Eu sou uma péssima filha porque em festa de família eu fico quieta mexendo no meu celular ao invés de ficar fofocando a vida alheia. Eu sou uma péssima filha porque eu coloco meus fones de ouvidos no máximo, ao invés de ficar dando corda pra sua lição de moral sem moral, que ao invés de ajudar, só de faz de mim uma pessoa rancorosa. Eu sou uma péssima filha, eu reconheço, eu não roubo nada de ninguém, mas se eu deixo de lavar uma louça, chove instigamentos em cima de mim. Não tá contente? Então vai lá, adota a filha de fulano, que na primeira reclamação vai mandar você se ferrar. Eu sou uma péssima filha, eu sou uma péssima filha. Eu sou uma péssima filha, eu sou um pequeno.